O Anthony Daniels, inclusive no primeiro livro da trilogia dele sobre o sentimentalismo tóxico, O Podres de Mimados, ele vai falar na introdução como que ele entrou nesse mundo de estudar o sentimentalismo. Bom, ele passou ali mais de 20 anos trabalhando como médico psiquiátrico em hospitais de regiões periféricas da Inglaterra, atendendo então pessoas pobres. E ele trabalhou por muitos e muitos e muitos anos nessas duas décadas, nessas mais de duas décadas, atendendo crianças do sistema de ensino público. Na Inglaterra. E ele fazia um registro para ter um estudo comparativo. Nessas duas décadas, ele percebeu o quanto caiu o nível de conhecimento básico dessas crianças que ele atendia. Não conhecimentos gerais, conhecimento da língua inglesa, mas caiu vertiginosamente. Ele então reuniu esses dados e foi para um seminário, participar do seminário, e uma das palestras era sobre isso. Sobre por que a gente deveria se preocupar com a educação das crianças, com o sistema de ensino público inglês. E quando ele apresentou isso, a maioria dos intelectuais que estavam ali, debateram com ele e falaram o seguinte, mas viu, você vai falar das crianças pobres? Você cresceu numa família abastada? Você fez... Essas crianças pobres, consequência, esse discurso que poderia ter sido levado para algo e gerado uma melhora, ele foi soterrado, porque o Anthony Daniels é um psiquiatra rico que não foi uma criança pobre. Olha como você não tem coração, você quer falar dos pobres. E aí ele percebeu, a coisa é perigosa mesmo, sabe? Mas enfim, essa é a minha visão. Hoje o medalhão é o pseudo-intelectual sentimental. É a visão que eu tenho. Você vai olhar, você que está vendo aí, pega os medalhõezinhos que você conhece por aí, esses caras que falam coisas que são dissonantes do que eles pregam, que vira e mexe, entra em contradição, você vai ver que é a marca registrada. Fala muito, um discurso repetitivo sobre coisa que ele não entende. Você vai ver que ele não entende, se ele tentar se aprofundar, vai para o outro lado, vai dar um somebody love, não vai explicar o negócio a sério. É um cara que ele vai estar sempre se colocando numa causa, mas que por fim ele nunca vai mostrar efetivamente ele ajudando essa causa. Então, essa é a minha visão. E é um discurso apelativo à emoção também, né? Sentimentalista. O cara não tem interesse mortal, né? Vai dar campeão de citações aqui do professor Olavo, mas eu não posso me furtar de dizer um dos primeiros conselhos que ele faz para o sujeito que pretende ingressar na vida intelectual. Que segundo Antônio Sertianjo, que é um grande mestre dele, o intelectual é um consagrado. Ele diz assim, olha, você tem que ter interesse mortal naquilo que você está estudando. E é isso, se você não resolver aquilo, você vai se ferrar. Amanhã. Porque se você fica fazendo elucubrações sobre crianças, sobre povos distantes, sobre ideologias políticas de países que estão longe da sua realidade, você nunca vai estar vivendo aquilo que você prega. Quer dizer, não adianta o cara ficar falando das crianças da África, que ele está fora daquela realidade. Agora, se você quer resolver seus problemas, você tem interesse mortal, aquilo que você fala na hora do almoço, se você não conseguir aplicar na hora da janta, você já fala, bom, eu sou um embuste, eu sou uma mentira, eu sou uma farsa. Porque você tem sempre aquele problema te confrontando. Quer dizer, a solução que você propôs não é eficaz, não faz sentido. Você só está falando esse bando de coisas para enganar as pessoas. Você não quer verdadeiramente mudar a sua vida e a dos seus. Sim, e é curioso ver como os medalhões tentam criar, imputar outros medalhões nas pessoas. Por exemplo, esse exemplo que o Victor citou do Theodore da Ripple, falaram, ah, você está falando mal das crianças pobres, mas você é um branco, você nasceu numa família bem abastada, isso aí está criando um medalhão, entendeu? Tipo, logo, tudo que você falar é descartado por causa dessas características. Está criando um livro de regras, medalhões que vieram em seguida, é essa aqui. É essa recente aqui. É, só seguir. É interessante que no livro, o conselho do pai, como o Victor já falou, é que o filho se empenhe em ser um medalhão. Quer dizer, e daí ele fala até de uma idade, ele fala aos 45 anos, alguns depois, alguns um pouco antes, mas essa é a média. Gêneros que conseguem aos 30. As estatísticas são maravilhosas, mas necessita de um empenho para não fazer nada. Pegando essas pessoas que foram citadas, eles têm que constantemente estar se envolvendo em questões políticas, em brigas ideológicas, divulgando o seu trabalho, divulgando o quanto eu sou bom, ou divulgando suas virtudes. Existe um trabalho para não fazer nada. Como é no caso do conto, o filho deve se empenhar muito para construir aquela imagem de medalhão aos 45 anos. na vida inteira ele vai meio que levando com a barriga, ele vai concordando com todo mundo, não cria caso, não cria problemas. É um esforço de liberar ou de despersonalização. É um esforço para a pessoa ficar sem essência. Sem essência, essa é a palavra. Muito bem. Os senhores estão satisfeitos? Os senhores querem colocar mais alguma coisa? Eu acho que tudo que eu queria trazer eu consegui falar, cara. Fiquei satisfeito. Deixa eu pegar minha notinha aqui rapidão, só um instantinho. Porque às vezes eu estou aqui trazendo uma questão. Ah não, Lito, tem uma última questão que eu não falei. E não é legal ela ter ficado por último, porque de fato ela aparece no final do livro, na última página. Na última página, ela é utilizada na última, não, na penúltima fala do pai. E a fala que eu vou até ler aqui é sobre a chalaça. O pai orienta o filho. Usa antes a chalaça. Só deixando claro, ele fala antes para o filho não usar a ironia. E a grande brincadeira, a grande graça é que o texto é todo irônico do Machado. Chalaça é aquela zombaria, é o escárnio, a zombaria escrachada. Então o pai aconselha o filho. Sobre o riso, o filho fala, posso dar risada em uma situação? O que o pai fala? Usa antes a chalaça. A nossa boa chalaça, amiga, gorducha, redonda, franca, sem miocos nem véus, que se mete pela cara dos outros, estala como uma palmada, faz pular o sangue nas veias e arrebentar de riso os suspensórios. A chalaça, aquele riso zombeteiro. Perceba como que é uma situação quando você está debatendo com um jovenzinho dinâmico, um medalhãozinho, e você fala para ele assim, cara, seu argumento não faz sentido. O que ele vai fazer nesse momento? O cara perguntou para mim o que é fascismo. Se o cara não sabe o que é isso, puta vida, cara. É muito engraçado, está na moda agora aqueles react de canal de esquerda, enfim. E aquela, essa porquê, inclusive. O babaquice, o babaquice infernal, mas vamos lá, não vamos fugir o foco. Mas, está na moda esse tipo de serviço, vamos chamar dessa forma. Onde o ser humano, ele vai lá, liga uma câmera, ele pega o trabalho de toda outra pessoa, e o react dele consiste em xingar apenas essas pessoas com o vídeo ali ligado. E deixando claro, existem reacts que são de fato análises levadas a sério. A pessoa se propõe a pegar um material, a pessoa faz o dever de casa, se propõe a trazer algo de útil ali. Muito engraçado como que esses medalhõezinhos, eles seguem o pacote completo, eles falam algo como se fossem inteligentes, pra caramba, repetem discursos marcantes, focam na publicidade, fazem de tudo, pro nome deles ficar em voga, ficar em evidência. Surfar no hype, surfar no hype, e por fim ainda tem a chalaça, ainda é o deboche, é o escarno.